Fala aí, galera Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal, dessa vez a expansão de Spellforce, Soul Harvest. Já trouxe o jogo original aqui no canal e estamos aqui com a expansão para a gente conferir também juntos, ok? Esse aqui, se não me engano, é um cenário que você joga... é um evento antes da campanha principal. Essa expansão aqui eu não tenho e a que a gente vai conferir hoje é essa aqui, beleza? Deixa um gostei que ajuda muito meu canal, compartilhem também, comentários aí embaixo e bora para o vídeo. Curto muito essa franquia, tá, pessoal? Para quem curte aí muito RPG e estratégia, esse aqui é o melhor jogo do gênero, tá? O melhor, mano, de longe, disparado. Criação de personagem, né? Vou jogar com mulher, mano, que se dane. Curte essa aqui. Essa aqui também parece um elfo, né? Pode ser assim. E esses personagens aqui, é o mercenário, eu não posso editar. Posso? Eu acho que não. Shapeshifter, Ranger, Battlemage, Elementalista, Guardião, hein? Guardião. Eu não lembro com qual classe eu joguei esse eu joguei no jogo anterior. Inquistor, ó, padre. Pô, isso aqui é... Isso aqui eu nunca vi, nunca vi, não. Trapaceiro? Olha! Mano! Cavaleiro Sanguinário. Pô, tem coisa pra caramba, hein? Vou pegar esse aqui, ó, Elementalista. Aí, ó, seria esses dois aqui, ó. Evocação, é, atributo associado, né? De interesse pra essa classe. Inteligência e Willpower. É, a gente vai começar com 6 de Intellect, que é o mais importante, né? A gente pode alterar aqui também, mas eu acho que aqui tá bom para a classe que a gente quer testar. Coloca Knight aqui. Peraí, volta lá. Já peguei. Ué, como que eu saí disso aqui? Aí. É... Então tá aqui, ó, galera, ó. E você pode alterar ou criar de forma customizada. Eu tiro essa aqui e coloco essa aqui, por exemplo, tá? Então você pode também fazer isso, ó. Magia de luz, necromancia, demonologia... Isso aqui eu não quero nem tentar pronunciar. Mas é o quê? É uma escola do quê? Ahn... Com músicas que inspiram e espalham o caos. Algo assim, galera. Meu inglês é uma porcaria. É... Mágica também, ilusória. Bem, eu deixei com vocês. Ah, tá no custom? Por quê? Eu não cliquei lá. Ah, ué. Elementalista, cara. Aí. Bem, tá aí. Então, Knight, certinho? Bora? Vamos lá. Infelizmente, nenhum dos jogos da franquia Spellforce 3 tem tradução para português, tá, galera? Então eu indico aí para quem manja de inglês pegar o jogo, tá? Porque a história é muito boa. Isso é o deserto? Mas... Não parece nada como o lugar verdadeiro. Porque a sua mente está consciente. Este mundo é uma interpretação dos eventos. Para a sua própria sonora, parece apenas como o lugar verdadeiro. Agora, diga-me, o que aconteceu aquele dia? Mas eu te disse, eu não me lembro. Tá, a gente não se lembra de nada. Minha memória, bem, se foi, está tudo em branco. There was a battle. The Dawn Reaper orcs had been terrorizing Imperia for years. And this was Judgment Day. I was on my way to an outpost in the desert. To meet my division. Tá, começamos. Isso aqui é uma missão, né, de começo prólogo, né? Só que o controle desse jogo aqui não é no W, mano. É na setinha, para você se mover assim, ó. Isso é muito ruim. O que é isso? É... câmera, pode fechar. O mapa. Aqui, ó, você pode ver, para quem nunca viu o jogo, aqui, ó. Equipamento, atributo, combate, status, resistência, as habilidades que a gente pode upar, e o livro de magia. Mano, muito bacana. Peraí. Aumenta a efetividade de todas habilidades. Mais três de poder. Ok. Ô, louco! Nível nove somente? Ah, essa magia aqui, na verdade, ela está entre as duas classes. Legal, né? Esse aqui, a gente se transforma em um colgar. É isso? Parece que sim. Esse aqui é uma cura. Vou pegar esse aqui primeiro, ó. Evocação. 396 de dano... Mágico. Tem um dano mágico... Quais os tipos de dano mesmo que tem? Que eu não me lembro. Eu acho que é dano mágico. Dano perfurante. Dano de ataque, que seria, na verdade, dano cortante. E dano de cerco. É isso? Umanoide. Criatura viva. Ahn... Pega essa aqui, vai. Ih, essa aqui é o quê? Frost Shield. Um escudo. Vamos lá, vamos testar. Tá aí. Como que é mesmo que eu... Tá, lembrei. Primeiro a gente pega aqui os itens. Essas pedras aqui, ó. Pedra-chave. E a gente coloca aqui pra abrir o portal. É um tutorial bem básico, mano. Bem básico. Anchor points. Every portal you traverse represents a step deeper down into your memory. That you were able to activate this one is a good sign. Hmm. I don't think I ever saw these in my normal dreams. As I said, this is because you're aware of the fact that you're dreaming. The portals are part of your mind's abstract representation of the events. I see. Vamos lá, cara. Primeiro inimigo. Boa. A gente vai ter que upar a destreza pra mexer com o arco. Vamos tentar correr aqui nesse prólogo? Pra gente pegar a primeira missão? Ah, eu me congelo? Ah. Isso aqui é interessante pra ajudar um personagem, né? Ó, matei. Tem um botão aqui que a gente consegue, é... Já selecionar as habilidades, galera. Como que era mesmo? Só teste isso aqui pra gente ver. Eu acho que eu não consigo ainda, tá? 489, meu amigo. Sogou demais, cara. Tá. Espere, eu acho que estou me lembrando de alguma coisa. E tem alguém que eu tinha que encontrar. Quem? Lembra, Erev. Quem foi que você encontrou lá? Um... Um local, eu acho. Um villager. Deixa eu tentar lembrar. O que é que você encontrou, não é? Sim. Você é a guia de Kavil? Sim. Taba. Taba Segewa. O que o senhor disse que os orcs estão indo para a nossa cidade. Isso é verdade? Um pequeno horde, sim. Mas eles não chegarão antes de noite. E nós podemos lidar com eles. Minha divisão e eu irá proteger você. Oh, guardiões. Então é verdade. Por que, então? Por que eles atacaram a gente? Nós somos apenas uma pequena vila. Eu não sei. Talvez disturguem a população rural. De qualquer forma. O colonel Rickus, meu segundo em comando, já está no caminho para a vila para sete-feiras. Nós vamos parar por nosso outposte para gatheredar o resto da minha divisão. Segue-me. Claro. Ah, e, general, eu gostaria que você tenha isso. É um presentinho para nós. Um presentinho para nós. O povo de Kavil. Podemos escolher a recompensa. Mais cinco de foco? É... Pega esse aqui de vida, né? O que é o presente? O que ela quer dizer? Oh, interessante. Isso aqui eu já sei. A gente vai ter que ligar um portal no outro. Não dá ainda. Mato mais forte, né? Você pode clicar aqui, ó. Peraí, como que eu pauso mesmo? É... Nos inimigos? E dá uma olhada aqui na ficha dele, tá? Ó. Até ela tá me ajudando? Caramba. Ai, eu caí, galera. Esqueci de curar, mano. Perdi, né? Ai, voltei. Nossa, morri no... No tutorial, galera. Que feio. Mas eu acho que eu não tinha cura, tá? Eu não tinha cura. Bobei aí. Aê, peraí. Uma Wandy, mano. Pronto. Pro nosso personagem, nossa classe. Eu não tinha ideia. Mãe. É tudo bem. Colonel, qual é o seu status? Rikis já foi para a cidade, e nós devemos seguir o próximo possível. Bem, nós estaríamos preparados para ir, mas há dois problemas. Primeiro, nós recebemos um relatório de um empíreo que conflita com a nossa própria informação. Parece que a horde heading for cavil é muito maior do que nós pensamos. É provavelmente não meu lugar para dizer, mas... Talvez nós devemos pedir o General Karros para o apoio? Hmm, não. Kavl está situado em um plateau, então é fácil defender. Mas não é... Qual é o segundo problema? Bem, há um detalhe de orcs, um pouco de milho do norte daqui. Eles bloqueam o caminho do Kavl. Outro grupo de escutado, provavelmente. Tudo bem, deixe todo mundo saber que eu estou tomando comandos. Sim, senhor. Tá, a primeira missão é construir. Quartel. Isso aqui já é nosso? Ou já é nosso? Ah... Pode ser... Aqui. Scoot. Ele a gente não consegue. Aqui a gente pode criar mais Scoot. É... São fracos? Infantryman. Precisamos de comida também, né, cara? Pera aí. Ah, não dá. Eu acho que eu não consigo nem pegar... Não, consigo. Eu posso pegar madeira, então? Já? Então eu coloco aqui. 128. Aí, ó. Demora, hein? Opa! Ataque mesmo ali em cima. Vai lá. E assim, a ordem do jogo, tá, galera? Se você mandar construir... O que você manda por último, ele vai construir primeiro, tá? Dependendo aí do tanto... Isso me lembra, como é que Nortander tem uma presença militares em Imperia? Eu já me perguntei sobre isso desde que você veio aqui. É um token de amizade entre os nossos reis. Ó, já temos um grupo aqui pra gente... Chega de me ensinar a jogo, por favor, cara. Limite do nosso território aqui. Madeira. Ah, é só ela que pega, né? Pode crer. Comida. É, dá pra construir alguma coisa aqui, ó. Aqui uma pedreira. Isso aqui é pedra? É, é. Ferro. Vem pra cá. Quanto de comida a gente tem? Nada, né? Então, peraí. Deixa dois trabalhando aqui, não. Três. Hum. E agora? Cabine de caça. É importante agora. E mais o quê? Será que é uma torre, mano? Isso aqui pega pedra, né? Onde que tem pedra aqui, galera? Aqui, ó. Perfeito ali. Bora? Eu não vou levar as catapultas por enquanto, tá? Não vou levar. Como que as caças nesse jogo aparecem aleatório? Eu acho que sim, galera. Parece que sim. Só mais um agora. Aí, deu. Ah, eu vou levar isso aqui, mano. Já que tá aqui, vamos levar, né? Cadê ele? Só que o seguinte é aqui, né, mano? Ó. Aqui é pegar as catapultas, deixar... Ué. Deixar atrás. Mandar o pessoal na frente. E ela aqui, ó. Só um night que não pode cair, né? Não vai dar não, hein, mano? Gente, quebra ali, quebra ali, quebra ali. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Peraí. Boa. Mano, eu tomei um pau ali, galera. Joguei que nem um noob. Boa. Tchau. Tá, a gente matou bastante guerreiro. Volta aqui, seu louco. Tá maluco, cara? Agora, espera o pessoal juntar. Peraí, muita calma. Pega uns arqueiros também. Que der, né? Vamos lá. Destruiu. Toca aqui. Pior que eles não param de construir, mano. Isso que é treta. Boa catapulta aqui, ó. Aqui, ó. Acho que ali é a base principal. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ai, night, sai daí. Eu não acredito. Quase que o night morreu de novo. Mano. Sai daí, sai daí. Manda construir mais aqui, ó. Construir não. Guerreiro. Já manda pra lá. Já que é a missão, né? Por que não? Esse cara aqui é forte, hein? Esse cara aqui é muito forte, mano. Tá maluco. Pode voltar, night. Boa. Aê. A primeira batalha. Sim. É quando as coisas ficam maluco. Bem feito. Agora, não vamos gastar mais tempo. Colonel, deixe todo mundo saber o que estamos fazendo para Cavill. Eu quero... General Erev. General Erev? Quem é você? Private Rogo. Eu, eu sou o Scout. Tem mais dois orcs de tropa na área e eles estão indo para esse outpost. Nós estamos chegando para Cavill. Então eles vão ver o nosso caminho e irá nos para trás. Caramba. Rikis está esperando para minha ordem. Ok. Colonel, você lidar com os orcs de aqui. Eu vou ir para Cavill. Solo? Mas... O que se eles encontram você? O que é o caminho do mundo? O segredo? Eu poderia mostrar o caminho. É ainda mais perigoso. Para vocês ambos. Eu agradeço a sua preocupação, Colonel. Mas eu preciso estar lá para liderar a defesa. Cuide-se dos orcs. Então, seguirem. Claro, General. Desculpe-me. Eu não queria que eu passei o meu alcance. Tiara, assista o ambos de vocês. Cuide-se, filho. Eu sou orgulhosa de vocês. Continuar explorando o sonho. Não seja orgulhoso com o meu filho por ser tão duvido. Ele sempre foi assim. Uma cabeça para destruir trolhos com. Está tudo bem. Ele tem uma grande vontade. Essa é uma das razões que eu o promovei. Não consigo entrar. Porque eu estou fugindo da verdade. Eu acredito. Ou seja... Eu sei que você está tentando esquecer. Que cenário bonito, hein? Está maluco. O que... O que está acontecendo? Onde estou? Nortander. A road de coelho, para ser mais preciso. Você dozeu. Eu poderia deixar você dormir, mas... Você começou a falar. Uma maldita, não é? Sim. Eu posso relatar. De qualquer forma, eu só posso imaginar como isso deve ser para você. Um dia você está em Imperia. O outro você está em um navio de Nortander para o seu marido. É um mudança de escenação, não é? Embaixador. Bem, podemos pular as apresentações. É isso? Estou muito cansada. Precisa se perdermos as apresentações? Eu ainda estou cansada. Ah, é claro. Nós somos apenas uma espalha de pedra do Grey Keep, então... Embaixador! Embaixador Jarris! O que é o que? Algo está acontecendo. Nós encontramos um soldado morto no rosto do sul, e o Comandante Reinholdt está perdendo. Algo deve ter atado enquanto eles estavam passando na floresta. Bandidos? Eu confio. Nós precisamos descobrir quem fez isso e salvar o Comandante. Onde está o corpo? Onde está o corpo? Onde está o corpo? O sul. Apenas alguns passos da rua. Eu vou te mostrar. Tá, vamos lá. A gente joga com os quatro personagens aqui, ó. Ele também é um mago, né? Ele é... A magia da luz. Só que o dele está upado aqui, ó. Ah, ela vou pegar aqui, né, mano? Pra cá, cara. E ele... E ele... Arte defensiva? Acho que eu prefiro, hein? Taunt. É... Ué, o que eu tenho que upar ainda? O que é isso? O que agora? Perdão, galera. Perdão aqui, ó. Aê. Eu lembro que tem um esquema que você aperta um botão e você já seleciona as habilidades que você quer usar, mano. É o radial? Não é o radial, cara. Não é a bolinha do... Ah, é o out aqui, ó. Isso aqui é muito bom, mano. Pronto. Tem um vendor aqui? Olô, cara. Vamos lá, explorar o mapa. Tão jovem. E aí, como que é, ó. Você clica aqui... Ó, passei o mouse nesse personagem aqui, aperto Alt e uso uma habilidade que eu quero usar nele. Não, acho que tem que apertar. Ué. Será que eu tô maluco? Ah, isso mesmo. Aí, ó. É. Por que que essa aqui não tá indo? Ah, porque ela tá sem o arco. Ai, ai, ai. Corre. Corre. Caiu. É, o guerreiro é o único que pode aguentar, né, mano? Boa. 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 Aí. É... É, mais um mago, né? Tem que jogar com muita cautela, pessoal. Joguei muito mal ali, mano. Muito mal mesmo. Olha o strange desse mercenário. Horrível. Mano, horroroso. Ele tá com uma... Isso aqui é o quê? Quanto? Cinco de strange não pode usar. E ela, que é arqueira, é três, né? Ah lá. Aí tem que esperar o pá. Bem, tudo bem, né? Faço parte. Tudo errado. Dá pra gente passar por aqui? Acho que sim. Joguei mal pra caramba ali, galera. Muito mal, mano. E, ó, sempre importante você... É, explorar... Toma. Cuidado, né, então? Peraí. Taunt. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Isso. Boa. Isso. E taunt nele. Aí, puxa ele pra... Pra ele, pro guerreiro. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Aura. Boa, boa. Aqui eu joguei bem, hein? Isso aqui é o quê? Totem da regeneração? Olha que porcaria. Aê. O combate parece muito complicado, galera. Mas é só você pegar a manha, né? E o jeito. Que já se resolve. Pessoal, semana. Essa aura aqui... Aplica a scutting. E aí, isso aí faz o quê? É, auto-ataque... Dá dano de tipo mágico... E se a criatura estiver queimando... Aumenta o ataque em 50%. Algo assim. Eu sei que tem como girar a câmera. Agora eu não lembro como. Mas tem como, tá? Ah, é aqui, ó. No page up, page down. Tá? Magão pra cá. Como que a gente faz aqui, ó? Esse aqui já vai morrer? Então, essa aqui. E puxa esse aqui pra você, cara. Aí. Já era. Combate controlado. Boa. Tem loot? Não. Mapinho aqui pequeno, mano. Tem mapa aí gigantesco. Para explorar. Opa, poção de cura. Ahá. Olha que da hora. Quando você entra em uma transição de mapa e tal. Vai continuar contando a história do que está acontecendo agora no jogo. Parece que você estava errado. Muito louco, mano. Nossa, eu passei sem querer, galera. Perdão. Perdão pra quem tá acompanhando. Tem um portal aqui. Se a gente morrer, a gente nasce aqui. Mas, quando o seu personagem morre, não pode morrer todo mundo, tá? Mas, se um deles morrer, tem aquele tempo cold all que vocês viram. E ele volta aqui, ó. Eu acho que tinha que ser assim. Morrer eu tenho que pagar pra reviver. Né? Elimina um. Daunt aqui. Pera, pera, galera. Boa. Jogamos bem. Deixa curar, né? Deixa curar um pouco. Eu tenho quase certeza que os mercenários você também consegue mudar lá na criação de personagem. Eu que não reparei. Mais de elas. Pera. Góڑen. Tchau. O que você precisa? Por que ela pode usar isso aqui? Porque ela tem quatro de Strange, mano. E ele não pode. O que agora? Ai, que bugado, cara. Não, tudo bem, né? Faz parte. Então, já que ela tá lutando de perto... Olha, isso aqui é muito mais forte, muito mais mesmo. Meu amigo. Vem. Bora. Ó, mais item aí, ó. Pera aí, quem pode usar? Ninguém, cara. Isso aqui precisa de destreza. E esse aqui Precisa de... Não pode ser usado por humano. Caramba. Caramba. O que você precisa? Tudo bem. Sim. Parece que... Aí! É o comandante! Ambassador? Ele corta. Ah, obrigado. Onde está o homem que você estava falando? Há mais? Sim, ele está aqui. Então? Os amigos de Gravel Eaters vieram para o encontrá-lo. Que forte. Não está em calor. Hum... O que você quer? Oh, é simples. Pegar de volta o que é nosso. Vamos fazer esse simco. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Olha... Essa barra aqui, ó, de... Prata da Lua. Espera aí... Isso aqui seria cinquenta, né? Caixas, né? Nós não estamos transportando nenhuma... É... Pedra da Lua. Eu não tenho ideia do que o cargo você está falando. Nós não estamos transportando nenhuma Silvia. Tudo bem, então. Não diga que eu não... Então tá, vai morrer. Bem, o Taunt funcionou. Ele é forte, hein? Eita, moleque. Olha essa habilidade. Destrói esses totens! Healer! Não, não. Taunt, Taunt, Taunt. Taunt. Que louco. Deve ser feito. Agora. Tudo bem. Eu posso lidar. O que é isso? Ah! Isso acaba agora! Diga-se com a Coração! Vamos, gente, vamos, gente. Cura! Não vai dar. Ele vai morrer. Eles mataram um dos nossos heróis. Ele caiu, ele caiu, galera, ele caiu. Eu quero ir. O Totem, o Totem, gente. O Totem! O Totem! Eu preciso de ajuda. Eu vou falar. Eu estou ouvindo. O que é isso? Finalmente alguma ação. Caramba! Estou curando agora! Isso deve ser feito! Em sua ordem! O que você precisa? Caramba! Estou curando agora! Vamos ser rápidos! Eu posso usar aqui? Não posso usar aqui, mano. Entendi. Considera isso. Eu preciso de ajuda. É eles, ou nós. Corre, Knight! Corre! Você é um serviço? Pessoal, voltou? Ai, morreu aqui? Já era? Eu vou passar aqui. Eu preciso de ajuda. Você é um serviço? Eu vou passar aqui! Aê! Nossa, galera! Segurei na hora certa. Moleque! Ah, se eu soubesse isso aqui, mano. Boa! Que trabalho, hein? Esse comecinho. Boa! Boa! Agora... Se você quiser terminar como um cavalo... Eu sugiro que você vá um passo atrás agora. O que você está falando? Eu estou falando sobre o fogo de fogo que eu tenho na minha mão esquerda. O fogo de fogo feito pelos melhores pyromanceres de Windwall. Tente mais um passo. Ou fale uma outra mentira. E eu vou derrubar esse lugar, e todos nós, os Smedalines. Agora... Uma última vez. Onde está o fogo? Gente... Quantas vezes eu vou ter que dizer para você? A gente não está transportando nada. Não estamos. Ahn... Runa de fogo? Você está... Isso aqui seria o que, galera? Não sei. Oh, Blases. Quantas vezes eu tenho que dizer para você? Você não aprende nada, não você? Ok. Eu... Espera. Foi uma rusa. O que? Foi uma rusa. Nós intencionalmente planejamos o rumo que esse caravan estaria transportando as coisas para divertir os raiders. A verdadeira caravan desapareceu três dias antes, e já chegou em Grey Keep até agora. Você está mentindo. Eu não. Fala com seus espios em Grey Keep, e eles confirmam. Tolo, você está arriscando uma guerra por nada? Será que essas escolhas aqui tem um grande impacto no jogo? Não sei dizer, viu pessoal? Não sei dizer. Ok. Aqui você tem. Não há caravan. Você perdeu os homens. Nós perdeu os homens. Agora, vamos só ir para as nossas formas separadas. As formas separadas? Ok. É o seu dia sorte. Isso não acabou para nós. Tá. Ele vai embora. Arianas. Quilhos. Que desculpa. Que desculpa. Que desculpa. Que desculpa. É uma forma de dizer isso. Moonsilver? Gravel-eaters? Que desculpa. Que desculpa de Eo se deram em esses dwarves? Que desculpa. Que desculpa. Que desculpa. Que desculpa. Que desculpa. Vamos dar um momento para nos coletá-los e depois voltar. Precisamos dizer aos soldados o que aconteceu. Você também pode deixar eles buscar o perimetro. É inesperado, mas pode haver mais portas loucas. Ponto. Reina. Rhinos. Faça os assuntos. Uma vez que isso tenha cuidado, vai marchar para o Great Keep. E... Boa trabalho, general. Você conseguiu bem. Bem pessoal, o seguinte, acabamos de sair do prólogo ou parte 1 do jogo. E agora estamos aqui na cidade principal ou primeira cidade. Belezinha? É... Isso aí. Espero que vocês tenham curtido o jogo. Comentários aí embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.